Olá pessoal, entre as doenças de compatibilidade materno-fetal, uma que tem mais destaque e aparece sempre nos vestibulares é a chamada eritroblastose fetal. Ela é caracterizada por uma doença que envolve a incompatibilidade entre o fator RH da mãe, que é fator RH negativo, com o da criança, que é fator RH positivo. Como é que isso acontece? Em uma gestação em que a mãe esteja desenvolvendo, gerando uma criança RH positivo, na hora do parto é comum que algumas hemácias desse feto passem para a mãe. Quando passa para o organismo da mãe, é um corpo estranho, então ela passa a produzir anticorpos anti-RH, já que ela é RH negativo. Essa primeira criança nasceu, já não aconteceu nada com ela, porém, essa sensibilidade leva a mãe a produzir anti-RH, que vai comprometer o desenvolvimento de uma próxima gestação, desde que a criança, essa próxima criança, também seja RH positivo. Ou seja, durante a gestação, o plasma da mãe, passando para o filho via cordão umbilical, também vai passar anti-RH, que é, consequentemente, um anticorpo que vai inativando progressivamente as hemácias dessa criança em formação, comprometendo o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, as vísceras, uma série de comprometimento fisiológico que essa criança vai apresentar. Lógico que na hora do parto, na hora que se identifica que uma mãe é RH negativo, ela já recebe, logo após o parto, um soro anti-RH, que vai remover as hemácias que, possivelmente, desse feto passou para ela, sensibilizando e não prejudicando uma próxima gravidez. Fica atento que essa doença, chamada doença hemolítica do recém-nascido, eritroblastose fetal, e é uma incompatibilidade entre o fator RH materno e o fator RH do filho. Até uma próxima dica, gente. Um forte abraço!